Bom dia, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês na Feira de Profissões da USP. Meu nome é Rafael Maffei, eu sou professor da Faculdade de Direito de São Paulo, Departamento de Filosofia e Teoria do Direito, e eu vou contar um pouco para vocês o que faz o profissional do Direito quando ele se encanta com a área da Filosofia do Direito e quando ele escolhe seguir por esse caminho. O Departamento de Filosofia do Direito, dentro da Faculdade de Direito, inclui aquelas matérias que a gente costuma chamar das matérias teóricas. Esse é um nome, vamos dizer assim, é um apelido leigo que não é exatamente verdadeiro porque todas as matérias têm muita teoria no Direito. O Direito, embora seja um saber que é cheio de profissões práticas, como o advogado, a promotora, o delegado, a juíza, ele é uma área que tem uma prática que é muito determinada por teoria, por conceitos, por institutos, que são coisas que são construções teóricas, feitas com método, que muitas vezes é um método filosófico. Então, todo mundo que trabalha com Direito tem um quê de filósofo, mesmo que não siga para a área de Filosofia do Direito. Mas, de toda maneira, no curso da Faculdade de Direito existem algumas disciplinas que são, mais do que outras, encarregadas de transmitir esse conteúdo teórico e elas estão alocadas dentro do Departamento de Filosofia e Teoria do Direito. A disciplina talvez mais conhecida nesse sentido é a própria Filosofia do Direito, que lida com questões sobre como, de que maneira o Direito existe, como ele pode ser apreendido e como ele pode ser reproduzido e estudado. E uma outra questão muito importante para nós, o Direito, que é a relação entre o Direito e a Justiça. Justiça é, talvez, o grande tema filosófico do Direito, e uma boa parte do curso de Filosofia do Direito vai lidar justamente com questões de relação entre Direito e Justiça, a existência de normas injustas, ou a determinação daquilo que é justo dentro de uma disposição particular, por exemplo, da relação entre empregados e uma empresa, ou entre o juiz e as partes do caso, e assim por diante. Uma outra disciplina importante do Departamento de Filosofia do Direito, que é obrigatória para todo mundo que passa pelo curso de Direito, é a Sociologia do Direito. E aqui a gente está interessado em saber, não quais são os fundamentos normativos, os fundamentos morais do Direito, ou qual é a melhor interpretação para um determinado instituto jurídico, mas a gente está interessado em saber, na prática, quais são os efeitos que a aplicação do Direito em um determinado local, em um determinado momento, gera. Quais são os tipos de relações que o Direito facilita a promoção, qual é o sentido que, na prática, uma determinada norma ganha, por que às vezes você tem regras que pegam e regras que não pegam, como é que as estruturas sociais que pré-existem a uma norma jurídica influem na maneira como aquela norma vai ser internalizada e aplicada, qual é a capacidade que o Direito tem de fazer mudanças sociais que ele promete que vai conseguir fazer. Tudo isso é objeto de interesse da Sociologia do Direito, como é que a gente operacionaliza o Direito para garantir que, na prática, ele gere os efeitos que a gente gostaria que ele gerasse, ou então como é que a gente descobre quais são os efeitos que ele realmente gera na prática, que não são aqueles que a gente diz que ele geraria ou imaginou que ele pudesse gerar. Esse é o tema de interesse específico da Sociologia do Direito. Além disso, no curso de Direito, uma boa parte da grade é composta por disciplinas optativas, e o Departamento de Filosofia, como todos os departamentos, tem muitas disciplinas optativas de temas que interessam tanto a estudantes quanto interessam aos professores. Então, no Departamento de Filosofia, nós temos optativas sobre história do pensamento jurídico, nós temos optativas sobre história e sociologia da Constituição, existe uma grande quantidade de matérias sobre as relações entre direito e tecnologia, então direito à inteligência artificial, direito à proteção de dados pessoais, o que a gente chama de direito digital, é uma pauta importante de trabalho de muitas pessoas do Departamento de Filosofia, Direito e Regulação Econômica, Direito e Moeda, e a integração do Brasil na ordem econômica globalizada, é também um tema importante de trabalho de diversos professores do nosso departamento, e, enfim, também de estudantes que vão fazer a iniciação científica, com professores do Departamento de Filosofia do Direito, uma vez que eles entram na faculdade. Quando a gente vai olhar para a carreira, uma pessoa que gosta de Filosofia do Direito vai fazer o quê da vida? A gente já teve, na história do nosso departamento, e até pensando para fora do departamento, em outras universidades, porque o curso de Filosofia do Direito, o curso de Sociologia do Direito são obrigatórios em qualquer faculdade, as pessoas têm relações diversas com o curso, e com a matéria. Então, você pode ter advogados, advogadas, você tem promotoras e promotores, você tem juízes, você tem pessoas que, como eu, foram seguir uma carreira exclusivamente acadêmica, então, o leque profissional é muito amplo, porque a área de Filosofia do Direito é uma área que integra, como eu disse, o curso em relação com todas as outras matérias. Então, quando a gente vai pensar nos grandes filósofos do direito brasileiro, Miguel Reale, o professor Miguel Reale, que foi professor do departamento de Filosofia do Direito, era um grande conhecedor do Direito Civil, foi o redator principal do Código Civil que hoje nós temos, o professor Tercio Sampaio Ferrar Jr., um grande jurista da área de Direito Econômico, com contribuições importantes na área do Direito e Tecnologia. Então, o professor Celso Laffer foi nosso titular, um grande conhecedor de direitos humanos, teve uma atuação importante na vida pública, na área de relações internacionais, foi ministro das Relações Exteriores do Brasil, o professor José Eduardo Faria, que é hoje nosso decano da área de Sociologia do Direito, é uma atuação muito importante, como um dos grandes pensadores da globalização no Brasil, uma pessoa profundamente respeitada por seus conhecimentos nessa área. Então, vocês vejam que são pessoas que tiveram trajetórias distintas. Entre os nossos atuais professores titulares, nós tivemos, temos um professor Campilongo que tem uma advocacia importante na área de Direito concorrencial, Direito da concorrência, o professor Ronaldo Porto Macedo Jr. não era membro do Ministério Público, era promotor de justiça, o professor José Reinaldo Lima Lopes foi advogado do Banco Central, e você tem outros que são professores em dedicação exclusiva. Então, a filosofia do Direito é uma área apaixonante e que perpassa todas as outras áreas do Direito, e por isso vocês encontrarão filósofos do Direito que são também profissionais de Direito do Destaque em todas as áreas nas quais vocês puderem imaginar. Existem penalistas, advogados criminalistas que são grandes teóricos do Direito, advogados do Direito Civil, da área de Direito Civil, como eu mencionei, importantes advogados da área de Direito Empresarial, tem uma atuação muito importante na área de Filosofia do Direito, porque é isso, a Filosofia do Direito, a Sociologia do Direito perpassam todas as disciplinas. E existe, claro, uma possibilidade de uma carreira acadêmica também muito vantajosa para quem deseja seguir nessa área, porque é isso, é uma área apaixonante e que está em todas as matérias. Bom, eu concluo por aqui a minha apresentação, eu espero que tenha sido, tenha conseguido transmitir muito daquilo que a Filosofia e a Sociologia do Direito podem trazer de interessante para quem vá fazer faculdade de Direito e eu torço para que vocês, qualquer que seja a área que vocês sigam, qualquer que seja a faculdade onde vocês estudem, tenham um futuro brilhante, feliz e com muitas realizações pessoais e profissionais. Tchau, um abraço a todas e todos.